Rogério, botou na grande área, Ozeias, opa, boa bola virada, pintou, bateu pra fora. Rapaziada, Pimentel levantou, olha o lindo lance de Ozeias. Ozeias, Ozeias, quem sabe com dois, vê o pênalti. Olha aí a grande oportunidade. O Falun recebeu o cartão amarelo. É o Alex, já ajeitou, atenção, 0x0, lá vai Alex, bateu perto de esquerda, pega o goleiro. Pegou a Dinan, pegou a Dinan. Ele vai marchar pra cima o Léo, ganhou o lance, lá vai Léo, bateu pro gol, Veloso. Saiu do Kleber, vai embora o Elbert, vai embora, pintou, bateu, olha a chance, na boca do gol. Mazinho subiu, perde a melhor oportunidade do jogo em cima da hora.